Meu nome é André Luiz, trabalho com libertação, guerra espiritual, tem mais de 18 anos. E durante esse tempo eu tive a alegria de ter pessoas comigo, pessoas que viram o nascimento do meu ministério. E hoje eu quero apresentar pra vocês uma testemunha, alguém que inclusive eu sou fã, foi uma inspiração pra mim. E que viveu comigo muitas experiências em libertação, sempre com ênfase na expulsão de demônios. Quero apresentar pra vocês o Alessandro Reis, é um adorador, um cara que é uma referência de Deus na minha vida. Uma pessoa que me ajudou a entrar em Deus e pela graça dele receber dessa unção de cura e libertação. O meu nome é Alessandro Reis e há 18 anos eu acompanho o André Luiz em cura e libertação de demônios. Tá bom assim? Tá bom assim? Aproximadamente no ano de 2002, 2003, eu fui convidado pelo André pra fazer uma visita a um rapaz que tinha visitado a reunião da igreja pela primeira vez. Quando ele me convidou, na época nós adolescentes, fomos de bicicleta até a casa desse rapaz. Mas o André, como você já pôde perceber, é alguém que tá constantemente conectado com o mundo espiritual. Acredito eu que ele me chamou pra fazer mais a versão social daquela visita. Quando a gente chegou na casa desse rapaz, chamamos o rapaz até que ele apareceu. Bom, eu tive que fazer, de fato, a parte social da visita. Uma vez com o André conectado no mundo espiritual, estava radiografando a casa do rapaz. Mas sentamos no sofá da sala da casa do rapaz, eu olhava pra cara do André, esperando que ele fosse, e afinal de contas a visita era dele, né? Mas eu perguntei aí, você foi na igreja? Fui. Gostou? Gostei. E agora, como é que você tá? Ah, cara, eu tô passando algumas dificuldades. Aí ele mostrou a pele dele, ele tava realmente com o braço tomado por uma urticária. Ele também me mostrou o ouvido direito, que tava carregado de pus por conta de uma infecção, que segundo ele já tinha ido aos médicos várias vezes, não conseguia ser curado daquilo. Aí eu continuei a conversa com ele, olhei mais uma vez pro André, esperando que ele fosse fazer a abordagem, até que finalmente ele decidiu fazer alguma coisa. Meu André, pessoal, 18 anos eu conheço ele, acho que um pouco mais até. E o André é um tanto quanto caricato, como você já pôde perceber aí nos vídeos do YouTube, né? Do nada, olha pro cara e diz pra ele assim, Filho, você tem aí um radiogravador? O que que um cara vai fazer com um radiogravador numa reunião ali, numa visita, em pleno ano 2003? Já tinha CD naquela época. Mas aí o rapaz ficou perdido, que nem sabia o que era aquilo. Ele falou, olha, eu só tenho esse 3 em 1 aqui, lembra? 3 em 1, duas caixas ali, tocava CD. Mas era grande, era um negócio muito parrudo, um trombolhão. E ele disse pro rapaz assim, ó, dá pra gente ir pra um lugar mais reservado? Ele falou, dá pra gente ir pro meu quarto. Aí ele falou, dá pra você levar o som? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você vai querer que ele desmonte o som e coloca no quarto? Bom, isso eu falei no meu pensamento, eu só olhei pra ele na verdade. Eu falei pro rapaz, não, não precisa desmontar não. Aí o que o André insistiu e falou, não, quero que eu coloque lá. Tem que colocar lá, tem que colocar lá, filho, tem que colocar lá. Aí o menino deu uma força pra ele. Nessa época aí o André andava com o kit libertação, que consistia, ele carregava uma pastinha de notebook, detalhe, ele não tinha notebook, mas carregava a pastinha de notebook com a Bíblia, um CD de um cantor gospel, que a gente gostava bastante naquela época, gosta até hoje, e um vidrinho de óleo da unção, óleo ungido. E muito bem, aí ele abriu a pastinha ali, o menino já tinha feito a transferência do som, ele colocou o CD e começou a adorar ali e tudo mais, e falou pro rapaz, filho, vamos adorar agora. E o moleque nem sabia o que era adoração, mas tudo bem. Ele fechou o olho ali, eu falei pra ele, não, fecha o olho, enfim, né, eu tinha que ficar fazendo esse meio campo. Aí eu fechei o olho também, e daqui a pouco, bom, acho que agora eu vou precisar de um figurante aqui. Vem cá, meu cara. Temos um figurante, como você pode perceber aqui pela feição dele, carregado de demônios. Pois bem. Pois é, aí o rapaz tava aqui, eu tava desse lado, o André desse lado aqui, e havia realmente de fato ali a presença de Deus naquele lugar, tava gostoso. Aí o André decidiu orar pelo rapaz, aí ele botou a mão na cabeça dele, no que botou o rapaz já manifestou com demônios. E aí, irmãos, tava adorando, mas como o bicho tava rosnando ali na frente, eu tava adorando com o olho aberto e fechado, né. E aí eu olhava pro André aqui pro lado, e ele olhava pra mim e fazia assim, ó. E eu pensava, o quê? O que que tá certo aqui? Eu não tô achando nada certo. Aí ele lá, né, delicadamente, lidando com o rapaz que estava endemoniado, deu o comando, demônios, você vai soltar a vida dele agora, entendeu? Homem de Jesus, sai! Aí o moleque caiu na cama. Aproximei um pouquinho assim, pra ver se a barriga do rapaz mexia, e nada, pensei, morreu. Aí já imaginei meu pai chegando na delegacia pra me tirar aquele problema todo, mas eu nem sabia o que tava pra acontecer ainda, era muito pior. Aí o André olhou pra mim, que o rapaz caiu na cama e fez assim, né. E eu, é, sumiu, ferrou. Mas ele decidiu, então, tomar uma atitude diferente. Aí ele decidiu dar uns dois, três passos pra trás, olhou pro cara na cama, preparou a mãozinha aqui, foi lá e... PUM! O cara voou pra cima. Quando caiu na cama, eu falei, pronto, acabou de matar o cara de uma vez. E aí ele olhou pra mim e fez assim. Ele deu mais dois passos pra trás, voltou de novo e deu. PÁ! Aí o moleque levantou. No que o moleque levantou, aqui assim, volta aqui figurante, faz favor. Ele veio aqui assim, já pegou aqui, ó, demônio. Vai soltar ele, entendeu? Não vou, não vou. Não vou. Aí ele ordenou, você vai soltar assim, entendeu? Mas muito bem, aí ele mandou o demônio sair com um pouquinho de custo e finalmente o demônio saiu. E olha só, quando esse cara levantou, o André falou, filho, você tá bem, filho? E pro André não importa se é um menino de 14 ou um senhor de 82, ele sempre vai chamar a pessoa de filho. E aí, gente, eu que tava um pouco até cético em relação ao que tava acontecendo ali, fui diagnosticar o rapaz. E realmente, os braços estavam limpos da urticária, o ouvido tava limpo daquela infecção. Então realmente aconteceu uma noite milagrosa. Então mais do que uma história engraçada, é um testemunho verdadeiro. Quero agradecer aqui o meu amigo de longas datas, o Alessandro Reis, alguém que me inspirou nos caminhos do Senhor, crescemos juntos, pôde comigo experimentar dessas aventuras que só o Espírito de Deus nos proporciona. Esse testemunho, ele foi muito forte, marcou as nossas vidas, apesar da minha imaturidade do começo, mas Deus nos usou ali. E o Alessandro, eu fico muito feliz de tê-lo aqui, poder testemunhar do poder de Deus comigo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, compartilhe com as pessoas que você ama, pode abençoar muita gente. Continue nos acompanhando aqui no canal, porque tem muita coisa ainda por vir.